Música Fala galerinhas das rodas, beleza? Sancho na hora novamente, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilos? Bom, hoje vamos fazer um teste de drive aqui na Motoc na nossa Tiger 1200 então eu gostaria de começar pedindo pra galera que não é inscrita, que se inscreva e já começar dando uma força aí no canal dando aquele like maroto beleza galera? Vamos lá vamos começar aqui bom, primeiro que a intenção do teste de drive era fazer na Tiger 900 ali que era a moto que tinha reservado e aí acabou pintando o teste de drive pra essa falei beleza como eu já tinha até feito um teste de drive anterior nesse modelo falei então ok nesse modelo não, na 900 eu falei ok vamos fazer na 1200 então que nesta nova 1200 eu ainda não tinha andado e pra mim até melhor mandar uma moto nova fazer um vídeo novo aqui pra vocês beleza? não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho pê mas se vocês estiverem ouvindo é é um aparelhinho que eu comprei que na realidade ele é um sensor de radar radar seja fotográfico seja de semáforo e eu coloco ele aqui dentro do capacete e eu escuto o sinal sonoro assim se eu tô acima da velocidade alguma coisa eu sou avisado achei bem interessante depois quem quiser mais informação só me pedir eu faço um vídeo exclusivo sobre isso beleza? bom vamos lá agora primeiras impressões aqui são fantásticas essa moto aqui ela é muito muito boa tem um motor fenomenal deixa eu dar uma esticadinha nela estamos em quarta vou dar uma esticadinha muito forte muito forte espetacular espetacular estou dando uma enroladinha no cabo quase quase para 200 só uma enroladinha no cabo em quarta ó 150 não tapa o que eu gosto dessa moto é que ela é muito na mão mesmo ela sendo gigantona ela é muito na mão é uma moto que é para o meu dia a dia talvez talvez tá talvez eu ficasse um pouco qual seria a palavra utilizar talvez eu não conseguisse utilizar muito extrair muito porque ela é uma moto enorme com motor enorme e com uma vocação nítida e clara para a estrada então a minha utilização que eu faço no dia a dia que é mais pela cidade eu não sei se eu conseguiria extrair tudo que essa moto oferece essa moto é fantástica olha espetáculo espetáculo de moto mas para a estrada sem dúvida que é fantástica 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 deixa eu colocar um piloto automático aqui olha que beleza que maravilha adoro isso piloto automático isso para pegar uma estrada é fantástica fenomenal você dá uma descansada no braço dá uma esticada fantástico fantástico bom demais quero ver se a hora que eu trocar de moto eu pego uma que tenha piloto piloto automático que é fantástico fantástico olha sexta fantástico é uma moto muito boa de conduzir porque mesmo ela sendo enorme ela como eu já falei ela é muito na mão e ela é dócil mesmo ela atingindo uma boa velocidade né dá-se os 200 por hora fácil ela é dócil ela é uma uma moto dócil é uma moto cavada igual uma MT-09 ou até uma 07 por exemplo ela é mais dócil que uma 07 ela tem mais motor só que a entrega é mais dócil claro tem mapa aqui de potência vou podendo colocar o mapa agora vamos lá mapa de potência colocando aqui vamos lá mudar o mapa tem que deixar 3 segundos para mudar o movimento você tem que escolher o mapa solta o acelerador por 3 segundos e aí ele fixa muito boa muito bacana muito bacana eu já gostaria que o mapa fosse mais simples igual da BMW BMW você escolhe o mapa e acabou ele já está no mapa e pronto é mais fácil achei da BMW mais fácil então agora a hora que eu for trocar de moto estou realmente em dúvida entre a Tiger e a BMW o problema da BMW é que eu acho que está muito cara a BMW está muito cara ela como você tem que montar a moto deixa eu dar uma encostada aqui vou colocar Brunete endereço de Brunete para a gente dar uma volta lá aí vocês vem comigo para Brunete uma cidadezinha do interior bem bonitinha bem tranquila e está pertinho daqui 13 minutos enquanto vou falando a gente vai chegando lá 13 minutos na velocidade porque na estiringagem na estiringagem vai rápido continuando aqui eu gostei muito está apitando não sei se vocês ouviram tem radar aqui é esse negócio cinza aqui é um radar e mais a câmera aqui em cima a XTZona 660 passando aqui se é no Brasil eu estou de Tiger M200 me passa uma XTZona 660 com dois coração já sai na boca eu falo vai leva leva aqui graças a Deus tranquilaço dá para ter a moto que você quiser e claro que o seu dinheiro permitir mas impressionado porque eu já andei com essa 1200 outra vez e aí no Brasil e essa daqui ela está muito mais dócil está muito melhor muito mais dócil muito mais fácil de conduzir está muito gostosa essa moto muito boa mesmo a condução atenção com ciclistas aqui a gente tem que tomar muito cuidado com ciclistas porque tem primeiro que tem muito ciclista ou lugar para ter ciclista e aqui o pessoal respeita muito tem que ter manter uma boa distância de ciclista o pessoal chega a entrar na contramão claro quando pode para passar bem longe do ciclista é impressionante mas realmente essa moto aqui muito gostosa da condução primeiro que ela é completaça aqui a bolha dela é tudo automática você escolhe pelo botão a altura que você quer é tudo eletrônico elétrico espetáculo ó andando em cestinha aqui motor 4 mil giros tranquilo tranquilo muito bom ou seja não deve estar consumindo muito andando assim bem tranquilo bem de boa deve estar com consumo bem tranquilo realmente e voltando a comparação que eu estava fazendo entre Tiger e BM um carro quebrou ali deu ruim eu gostei bastante da dirigibilidade da BM não gostei do som do motor parece uma achei muito grosseiro mas já gostei bem mais do que da África da África é uma pipoqueira da BMW razoável e da Tiger 900 é melhor eu gosto mais mas mesmo assim ainda gostei um pouco do motor gostei muito do painel o painel é fantástico achei melhor do que da Tiger o conforto estou em dúvida entre a Tiger e a BMW por isso até que eu ia fazer um outro test drive para tirar dúvida e saber qual está mais confortável mas gostei bastante o que realmente pegou o preço estou achando o preço da BMW muito alto muito caro muito muito caro e na BMW tudo você tem que montar a moto tudo é opcional foi uma pena porque eu fiz um vídeo mas não gravou o som e tudo é opcional você quer o aquecedor de mão opcional o painel TFT é opcional câmbio com quickshifter opcional cavalete central opcional aí você vai colocando cada item cada item cada item no final sai caro pacas sai muito caro mas sim é uma bela moto sem sombra de dúvida agora para finalizar o vídeo dessa daqui minhas impressões desse modelo novo que eu estou andando está para lá de aprovada que moto fantástica que moto gostosa de conduzir vibração é praticamente zero agora estou sem luva porque acabou esquecendo no baú da minha moto vacilo meu mas o bom é que eu consigo sentir bem os punhos e a moto não vibra nada 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 ponto positivo e o banco é extremamente confortável ou banco confortável que tem essa moto aqui é um banco bem largo 60 bem confortável dá para ver que é um banco bem anatômico e a posição de conduzir bom eu prefiro um pouco mais da BM que o braço fica um pouco mais curto então você consegue dobrar um pouco porque está vendo eu estou reto aqui vou entrar aqui e aqui eu estou com o braço muito reto então para pegar muitas horas de estrada com certeza isso vai fadigar vai cansar mas está bom está boa a posição mas poderia ser um pouco mais afastado ou seja teria que fazer como eu fiz com todas as minhas Tiger colocar um riser aqui para levantar e puxar para trás e aí fica show de bola coisa que isso já é um ponto positivo para a minha CB500 que eu não precisei fazer nada ela já vem com o riser e fica totalmente ajustado a posição da minha CB500 é fantástica muito muito bom mesmo curto muito a posição da minha CB500 bom o preço dela é um pouquinho elevado aqui está um preço entre 18 e 20 mil o que é caro o que é caro para motos aqui na Espanha também porque as motos inglesas aqui que é o caso da Triumph elas são são caras mesmo são caras mas enfim no Brasil se for converter porque tem a questão do do Real que infelizmente desvalorizou muito mas se for converter acredito que está até ficando um pouquinho mais barato não sei depende da da data que for converter da dos valores e tudo mais mas enfim aqui na rotatória sempre a preferência de quem já está na rotatória diferente do Brasil que é um pega pra capa ó aqui já é Brunete cidadezinha bacaninha gostosa gosto de vez em quando dar uma volta de moto aqui dar um rolê aqui pro Brunete então eu acho que é uma moto que vale a pena sim a compra da moto pra quem deseja pegar a estrada deseja viajar pra cidade vai penar um pouco principalmente locais com trânsito porque ela é grande e precisa de espaço pra passar principalmente em corredor ela não é pequena não estou sentindo nesse modelo novo aquele bafo quente que vinha na perna do modelo anterior modelo anterior que eu andei eu me lembro muito bem que assava a virilha tanto bafo quente que vinha do motor aqui eu não estou sentindo nada e ó tá quente não sei como mudar o painel aqui tem que mudar o painel pra poder mostrar a temperatura mas tá quente certamente tá mais de 30 graus tô bem devagarzinho já senti a ventoinha ligar e eu não estou com a perna pegando fogo cidadezinha bem bacana bom é isso galerinha vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito comprido obrigado mais uma vez galerinha que não é inscrito se inscreva no canal dê um joinha aí pra fortalecer o vídeo e até o próximo junto até o próximo vídeo tamo junto obrigado valeu obrigado tchau